Olá, como vai você? Bom, a palavra de hoje é troika. O que significa troika? Bom, troika é um conjunto de três. Essa palavra vem de troika, com y e k, formado do numeral coletivo troie, que é propriamente o grupo de três pessoas ou coisas. É um terno. É uma palavra russa que designa um comitê de três membros. A origem desse termo vem da troika, que em russo significa um carro conduzido por três cavalos alinhados lado a lado ou, mais frequentemente, um terno puxado por cavalos. Na área política, a palavra troika designa uma aliança de três personagens do mesmo nível e poder que se reúne em um esforço único para a gestão de uma entidade ou para completar uma missão como o triunvirato histórico de Roma. Bom, é isso aí. Claro que tem muito mais informação vinda dessa palavra troika, mas é o que temos para hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, se você não for inscrito, e você também pode comentar embaixo tudo o que quiser. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí